Hello Kitty Guarde esse segredo, não vale contar Tem um porta-joias que é só a senha digitar Quando ele abre, toca a musiquinha Brincos e anéis e correntinha E tem um estrelinho para me olhar Está tudo certinho, é hora de brincar Faça na boutique, escale uma roupinha Tira num banquinho, desfile o que é assim São várias brincadeiras, você pode escolher Poki Jokie Hello Kitty com você